A CPI das construtoras esteve em um condomínio em São Gonçalo. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Gilberto Palmares, participou de uma reunião entre os condôminos e representantes da construtora RJZ Cirela. No condomínio Eco Parque vivem 200 famílias. A maioria comprou o imóvel na planta e esperava receber a obra pronta em setembro de 2011. Mas até hoje, a área de lazer prevista no projeto não foi construída. Se a área de lazer que deveria ter sido entregue há um ano atrás e que vai ser entregue provavelmente daqui a um ano, se a gente contar aí o trâmite do que foi passado para a gente nesse momento, meu filho já não vai ter mais oito, já vai ter dez, onze. Então, quer dizer, ele já não vai aproveitar da mesma forma, ele já não vai ter o tempo, daqui a pouco os brinquedos e o lazer dele já vai ser outro, completamente diferente daquilo que eu vislumbrei para ele no momento da compra. Durante a reunião, a Cirela afirmou que necessita de novas licenças ambientais para a construção da área de lazer e prometeu que depois de receber as liberações, a obra vai estar pronta em oito meses. O deputado Gilberto Palmares espera que a CPI possa contribuir para a solução do problema, da mesma forma que conseguiu fazer cumprir a construção de um acesso exclusivo para pedestres no mesmo condomínio. Fico feliz que a CPI esteja objetivamente, concretamente, ajudando a lutar para que essa exigência seja cumprida e a promover, a ajudar a promover uma discussão aberta, transparente, com as polêmicas sendo colocadas, mas de forma civilizada. E nós estamos esperançosos de que haja um entendimento e seja construída a área de lazer da forma como ela foi apresentada originalmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto